Eu não sei nem como é que eu começo esse vídeo A bicha aqui tá chique, viu? Menina, deixa eu te contar Sim, eu fiz essa dívida Mas foi por uma causa maior Vocês já viram aí na capa do vídeo que eu fiz essa dívida com esses produtinhos Produtos de milhões da Dona Mec Gente, tem 800 reais de produto da Mec aqui na minha mão Sim, mas eu vou explicar o motivo Porque tem um motivo maior de eu ter comprado tudo isso aqui, tá? Eu acho que muitos de vocês conhecem um maquiador chamado Júnior Mendes E eu fiz um curso profissionalizante com ele De maquiagem profissional Voltado pra maquiagem social e maquiagem noiva E você comprando o curso dele, fazendo o curso com ele Você revertia o valor do curso em produtos que são esses produtinhos aqui Ou seja, os 800 reais era como se fosse pra comprar os produtos E você ganhava o curso de graça Assim, né? Digamos que de graça, né? Porque foi um útil a um agradável Eu tive que investir mesmo nesses produtos E fazer o curso com o Júnior Mendes Porque imagina só Um cara maquiador de renome Que todo mundo conhece no Brasil E ele é representante da Mec A Mec reconheceu ele como um dos melhores maquiadores do Brasil Minha gente Eu tinha que agarrar essa oportunidade E parcelar no cartão mesmo E a gente vai fazendo maquiagem Vai fazendo vídeo Vai trabalhando Fazendo unha E a gente vai pagar Essas contas aqui, né? Porque eu nunca na minha vida, gente Nunca na minha vida Pensei que eu compraria um produto De maquiagem importada Com seu certo valor financeiro alto, né? Eu não tenho coragem até hoje ainda De investir assim Chegar lá no site da Mec Eu quero um batom pra me usar Eu ainda sou de classe C Não tenho condição de chegar e Meter a cara e fazer compras assim, gente Porque eu só dou os produtinhos Dá uma feira pra mim, sabe? Dá uma feira Pronto Mas como eu tô trabalhando profissionalmente E com maquiagem Então é um investimento que eu tô fazendo Na minha carreira de maquiadora E eu fazendo meus trabalhos Fazendo meu trabalho de maquiagem Fazendo minhas unhas Com certeza eu vou pagar esses produtinhos E fora, né? Fica a experiência Que é um investimento Não é um gasto É um investimento Na minha carreira profissional de maquiadora Então hoje eu tô muito sica Por isso que eu tô aqui com a pele limpa Passei só uma bruma fixadora Da dona Mia Make Só pra dar uma hidratada na pele Não tenho base Não comprei a base Porque eu achei que a base Era muito pequena Caríssima Eu prefiro investir em blush Iluminador E o batom E também um creme de hidratação É por isso que eu tô sem maquiagem É que eu vou usar o creme de hidratação Aqui da área dos olhos Que dizem que faz aquele efeito lift E ameniza as ruguinhas As linhas de expressões aqui do rosto Eu tirei até uma foto do antes E depois eu vou mostrar uma foto do depois Com esse produtinho no rosto Ele maquiado também Tá já com corretivo Com pó Pra ver se realmente ele acentua Nas linhas finas Eu vou só colocar de um lado E do outro vai ficar sem Pra gente ver se realmente vai dar uma diferença E a gente vai testar o iluminador O blush O batom E esse creme aqui Que diz que faz quase um milagre Nas suas pelancas de olho Eu vou começar por esse bonito aqui Eu não sei falar inglês Os nomes aqui são muito blá 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 Eu vou deixar escrito aí na tela Que é melhor, tá? Esse cremezinho aqui Que ele diz que faz um efeito lift instantâneo Na área dos olhos Principalmente para peles maduras A pele madura aqui sou eu, né gata? Eu comprei mais bem pra ver se realmente O bicho funciona Mesmo se ele faz esse efeito Porque se fizer, gata Eu descobri Uma mágica Uma mágica em formato de creme Cheguei mais perto aqui da câmera Porque desse lado vai ficar sem Esse produto aqui Esse cremezinho Desse lado aqui eu vou colocar mais Eu percebo que nesse olho aqui Eu acho que tem mais Mais linhas de expressão Eu não sei como é que é o modo de usar A gente se espera Dois minutos Um minuto Eu não sei, ó Até passei um Uma quantidade razoável aqui, tá? Eu já tirei a foto do antes E eu vou passar esse hidratante Vou botar a foto do depois Também Vamos ver quanto é que custa esse produto No site da MAC Bora Pelo que eu tô vendo aqui O preço varia bastante Dependendo da loja que você for comprar Na Sephora, por exemplo Ele tá R$259,00, gata Na loja Glamour R$182,00 Tá mais barato, tá? E na Beleza na Web Tá R$248,00 Caraca, meu Deus Deixa eu ver as avaliações aqui do Google Sou fã Ótimo creme para os olhos Melhora a aparência de forma instantânea E com o uso contínuo Atenua as marquinhas do tempo Minha pele é madura e sensível E o creme atua sem produzir alergias Textura suave Sem perfume Também ideal como primer É Realmente ele não tem cheiro Não arde Só fica só aquele Aquela texturinha veludada na pele Mas R$250,00, gente R$250,00 Num produto desse Eu faço tanta coisa Eu compro tanta barra Tanta maquiagem baratinha Agora eu vou ficar paradinha aqui Porque eu quero que vocês vejam Se realmente fez alguma diferença Eu vou botar a foto do antes Desse mesmo olho Desse lado aqui Eu não uso aliança Vocês viram alguma diferença? Assim, diminuiu Que melhora a textura, assim Dá tipo um efeito blã, sabe? Desface óptico, assim Mas, assim As linhas mais profundas Eu tô vendo todas aqui E aí, vocês acharam Que teve alguma diferença? A diferença vai ser Quando a gente selar Essa pele com pó E continuando esse vídeo Esse lado aqui Eu não vou passar nada Eu vou passar só o creme hidratante Para a pele Né? Como eu faço normalmente Usar esse primer aqui Hidratante da Max Love Eu vou só hidratar a pele Tá, gente? Como eu faço normalmente Para fazer a minha maquiagem Eu utilizei, gente Essa base aqui Da Miss Lari Que é uma base Que eu tô testando Que eu usei no vídeo anterior Essa base aqui É muito boa, viu? Ela é de uma cobertura Leve à média Eu botei duas Duas camadinhas Da base aqui Só para dar uma cobertura Maior na minha pele Eu vou usar essa base Aqui como um corretivo Aqui é aquela base Da Boticário É a Reboco HD Base corretivo Que ela é bem Cremosona, sabe? Que é, meu amorzinho? Quem tá aqui É Tetel do meu lado Você quer Você quer aparecer Nas câmeras, ó? Deixa eu ver aqui Eu tô com medo De ele fazer um desastre Aqui, ó, ó Diga oi Para as meninas E os meninos Do YouTube Não quer Peraí Deixa ele quieto Deixa ele quieto No final dele E agora Chegou a temida Hora de selar Abaixo dos olhos Eu não vou nem selar Com a esponjinha Que pra quem tem linha de expressão A esponjinha fica bem pesada Então Eu vou agora Vou maneirar, tá? Vou vir com um pincelzinho E esse pózinho aqui Transparente Que é o Retoque Nunca Mais Da R by Kiss Que ele é um pó branquinho, ó Ele é bem fininho mesmo, gente Eu vou Usar ele aqui Que ele não pesa tanto Vou tirar A marcação, ó Que acumula Tirar essa Para o outro E aplica Tirar o excesso aqui também Como o corretivo Ele é bem rebocão Ai, minha filha Atenua aqui as linhas Quem tem linhas de expressão Não pode botar um corretivo reboco Tem que ser um corretivo mais hidratante Para isso não acontecer, ó Olha como estou velha E agora Eu vou mostrar o blush Que eu comprei Da dona MAC Foi o Warm Warm Soul Ai, vou deixar os nomes escritos aí Porque o nome é Né? Foi dessa linha aqui, ó Mineralize Olha, gente Ai, que rica Esse aqui é bem Mimildinho, né? Assim, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que é um Um pouquinho menor Do que o pó da Rubiosa, ó É Mas assim Vem bastante produto Foi por isso que eu comprei O blush Porque eu sei que vai durar E, ó Ele vem com essa Capinha aqui De proteção Que eu não vou jogar fora Vai ficar aqui dentro mesmo Eu acho que também Até para não ensujar aqui, né? A balagem de fora Não sei E é esse rosê Salmãozinho É assim Bem Nojentinho Assim Ai, isso é nojenta Ai Isso é cheio de friki-fri É a cara desse blush É a cara desse blush Ó Eu já usei, né? Lógico Eu já fiz até uns Uns videozinhos Lá pro Quai Ah, eu vou falar o nome Tô nem aí Se o YouTube Bugar esse vídeo Eu fiz um videozinho Lá pro Quai Já testando esses produtos O pessoal lá do Quai Viu em primeira mão Antes de vocês Aqui do YouTube, ó Deixa eu ver, gente Eu não estou Vendo nada Porque o espelho aqui Tá longe de mim Deixa eu pegar Meu espelho de mão Ele é muito sutil Eu acho que ele só serve Mesmo em prazes Mais branquinhas Tem que passar muito Ele é muito sutil Eu acho que ele É aqueles produtos Mesmo de rica Sabe? Que não tem tanta pigmentação Ó Não sei nem se vai dar pra ver aí Que eu tô de blush A gente que acostuma Com aqueles blushes chinelada Esse aqui não tem nada de chinelada Vou até virar aqui, ó Ele é bem fraquinho Fraquinho, 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 fraquinho Então assim, eu acho que Por ele não ser tão pigmentado Se gasta mais produto Que aí eu venho Passo Vem de novo E passo Até eu conseguir a cor que eu quero Nas minhas Têm por as minhas bochechas Então achei ele muito Muito fraquinho Pra quem é bem clarinha Branquinha, branquinha Acho que vai amar Que vai ficar bem natural Mas em mim Não acentua em Em nada Achei ele muito bonito Na hora do teste Passei, fiz o suor Achei bonito E trouxe, né? Mas não sabia que ele não era tão pigmentado Eu acostumada com o produto, né? Pigmentado, né? De chinelada Esse aqui é fraco demais E vou deixar ele Na embalagem, né? Pra preservar Lavar A minha herança Que isso aqui Vou dar de herança Pra minha Mariana Não sei Daqui pra lá Vai que Eu consigo ainda Comprar outros produtinhos Da MAC Quem sabe Não sei Eu agora Eu vou passar O iluminador Da dona MAC Eu comprei O tão sonhado Soft and Gentle Da linha da MAC Mineralize Nem vou jogar Essas caixinhas fora, não Tu tá doida, velho Não jogo nada Ó Ele sim Agora Esse aqui é grande É grande É maior do que o da O pó da Ruby Rose Ele é bem grande Esse vai durar Vai durar Ó Tem aquela Tampinha também E ele é aquele modelo De assado Sabe? Brilho assado Sombra assada É quando eles são assim Meio boleados Por cima Não sei por que assado Eu acho que ele é Porque é bem prensado E ele fica assim Vou passar aqui na mão Pra vocês verem Ó Na mão ele fica Bem pigmentado Mas quando você coloca Na pele Fica mais sutil Tô testando aqui Pra vocês Gastando produto Pra lavar o rosto Pra ir dormir Olha aí Eu acho esse brilho Muito bonito Ó Tá bonito Não tá esse brilho? Porém Ele tem um fundo branco E em mim Não combina Eu sou mais amarelada Mas ele é muito bonito É muito bonito Muito bonito Mas assim Não foi uma boa escolha Eu né Eu Escolhendo produto da MAC Nem sei Meu Deus Escolhi o blush errado O iluminador errado Bom Mas eu uso Nas minhas clientes Não tem problema não Sei lá Aqui A minha pele Com o pozinho Da dona Ruby Rose Ó Ai Pozinho da Ruby E por último Não menos importante É o batom Da dona MAC Eu comprei um batom Desse aqui Nunca na minha vida Que eu compraria Eu já usei esse batom aqui E ele tem a mesma textura Dos batons da Avon MAC né Importado Valor agregado Imposto Bá 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 Bí 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 Bá bó bó Aí o batom Eu vou dizer o preço a vocês Que o batom Eu nunca esqueci o valor Cento e nove reais Mas a cor dele é muito bonita É a cor oitocentos e vinte e quatro Twig Ó O balas tradicional deles Né A pretinha E é esse rosê queimado Esse cento e nove reais Que errou minha filha Quando ele se acabar Eu vou raspar até o tacho A sensação é que eu tô passando Um batom da Avon Acho que esse aqui é da linha hidratante Né É Satin Lipstick Rouge A Leverace 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 Bom Quem souber inglês Que traduz aí Por gentileza Nos comentários Já aproveita Já deixa teu comentário Tua curtida Porque Precisa Quitar essa dívida De Dez vezes No cartão Ajuda aí Os canais pequenos Galera Estamos em extinção Tá Os canais pequenos Aqui no Youtube Tá todo mundo Migrando pra outros Aplicativos E aí O que vocês acharam Ele é muito bonito Ele é muito bonito mesmo Muito chique Ó Eu gostei dessa cor Gostei mesmo Quando eu vi ele Eu Fiquei apaixonada Que é esse Esse rosa queimado Muito bonito Eu acho que a Bruna Tavares Tem um batom Chamado Flávia Que é Meio que parecido Com esse daqui Depois eu vou É porque ele tá lá no salão Não tenho como pegar ele Mas depois eu vou fazer Uma Uma comparação Eu vou fazer um Reels Ou um Shots Pra vocês Eu faço a comparação Desse batom aqui Da MAC Com o da Flávia Da Bruna Tavares Acho o da Flávia Ainda vai ser mais clarinho Mas é muito parecido Assim na tonalidade Rosé queimado Sabe Bom Eu vou só terminar Aqui o olho Passar uma sombrinha Máscara de cílios Só dar uma penteada Aqui na sobrancelha E já volto Pra gente ver O antes e o depois Com as fotos Tá bom Agora vamos ver A diferença Do creme E sem o creme Esse lado aqui Tá sem o creme E esse lado aqui Tá com o creme Que é a minha mão Sem o anel De casada E aí gente O que é que vocês acharam Lembrando que esse olho Aqui eu tenho Bem mais ruga Né Porque ó A lenda expressão Aqui Tá gritando Eu sei que eu passei Um corretivo Não hidratante É um corretivo base Né Que ele é bem Alta cobertura E é aquelas Basezinhas mais sequinhas Não são hidratantes Então Eu acho que Que Tá a mesma coisa Eu não vi diferença Não Ó Eu pensei que Pelo menos Ia diminuir Mais essas linhas Aqui Mas Agora Ela não acumulou O produto Ó Não acumulou O produto Não Tá bem de boa E olha que Esse pózinho Da rubikis Também Ele é bem suave Bem levezinho Mas Eu acho que Pelo corretivo Ele acentuou Mais as minhas Linhas Mas ó Não acumulou O produto Não Vocês Vocês Agora Vão ver Uma foto Do antes Sem maquiagem E do depois Com maquiagem E dá pra ver Nitidamente Que na maquiagem As linhas Expressões Debaixo Dos olhos Ficam mais Evidenciadas Porque tem O corretivo Que tá bem pesado Tem a selagem Do pó Também tá bem pesada Então Quer queira Quer não Sempre evidencia Mais Eu achei Que esse creme Ia fazer Um efeito Mais Lift Mas eu não vi Diferença Nenhuma Não Não Eu vou Testar ele Outras Vezes Com um corretivo Mais suave Né Uma pele Mais suave Pra ver Se realmente Ele não Tem Não acentua Tanto As minhas Linhas De pressão Mas assim Ficou do jeito Que eu sempre Maqueio As minhas Linhas Eu não vi Diferença Nenhuma Tanto Com Ou sem Maquiagem Pra mim Ficou A mesma Coisa Eu assim Eu tenho uma expectativa Muito maior Dos produtos Da MAC Sim São produtos Bons A gente percebe Que a textura Veludada É outra coisa Gente É totalmente Diferente Dessas maquiagens Nacionais Que a gente Usa Mas Eu esperei Mais pigmento Não sei se é porque Eu costumo Usar Produtos Com pigmentação Eles são Bem suavezinhos Tudo bem Comprei um salmãozinho Beleza Não é querendo Dar um pó Aqui na MAC Não Mas Eu pensei Que fosse Mais pigmentado Para eu Economizando Produtos A pouco Bom gente Então esse Foi o vídeo Com esses Produtinhos De a MAC Nem tão cedo Eu compro Se eu comentei Essa loucura Vai ser Para fazer Outro curso E ganhar Os produtos Entendeu Mas assim Chegar e comprar Eu acho Que nem tão cedo Não Não consigo Eu prefiro Os produtinhos Da Vizela Os produtinhos Da Bruna Que são bem Mais em conta Mais baratinhos Mas da MAC Não me encheu Meus olhos Não Confesso a vocês Mas são bons São bons sim Tá Então ó Espero que vocês tenham gostado Curta esse vídeo Tá Vai Vai Nossas contas Jesus abençoe A todos vocês E até o próximo vídeo Beijo Cheiro Tchau 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 Tchau